Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galera iniciou aí galera o evento que tava esperando para essa conta aqui que é o casa mata alfa né a gente vai ganhar pontos ali por causa da dano matar zumbis e matar o doutor pabu só que a gente tem ali galera o dano aumentado da M16 e 25% a gente tem a vida zumbis pela metade que é o que ajuda e a contaminação radioativa reduzida pela metade isso ajuda demais no que fazer banque bravo quem tá querendo é montar o tanquezão a TV aqui ó aproveita tá que a gente vai achar as peças mais fáceis aí porque o banque bravo tá mais fácil acilitado se não me engano é uma ou duas vezes por mês que parece ser vindo acho que é uma e galera com a liberação lá da central lá do transporte aí vem peça do tanque a TV lá também claro você tem que liberar o drone antes né mas tá de boa já deu uma facilitada né e aqui galera a M16 eu tenho modificações aqui da M16 para fazer né que é o que galera que é essa luneta que eu quero aqui vai me dar dois danos que eu inclusive já coloquei os itens na mochila vamos jogar aqui ó ó e já vai deixando seu like no canal culpa aqui no vídeo com o amigo temos vários vídeos aí todos os dias e primeiro link da edição vídeos também no meu segundo canal confere lá assim que acabar esse vídeo e ó que essa aqui finalizou e eu quero fazer este laser aqui também ó que dá um de dano ali então nossa M16 vai ficar um pouco mais forte do que ela já estava antes né e com esse reforço aí no banque bravo vai facilitar mais ainda ó vamos aqui ó eu não lembro quantas M16 eu tenho lá no banque bravo mas eu vou sem nada só com essa que tá comigo aqui apesar que apesar que eu tenho que trazer as de lá para modificar hum eu esqueci galera que eu tenho que trazer as de lá para modificar então ó essa daqui é a modificada vamos colocar essa daqui vai aumentar o dano e vamos colocar essa daqui ó ó e vamos salvar beleza eu vou pegar uma M16 que eu tenho aqui eu tenho M16 espalhada em vários lugares então vamos pegar essas aqui ó ó a pegar essas garças também ó vou modificar elas né a gente vem aqui clica aqui modificar coloca setinha para baixo da mochila ó e modifica todas então tá de boa a gente vai começar a começar a gastar essa aqui ó esse aqui pelo menos um setor sei que dá para invadir hum vamos lá eu não realmente não lembro que eu deixei no banque bravo eu acho que eu deixei três de cura lá espero que sim tá espero que sim vamos descobrir vamos descobrir e ver se já dá para invadir com os vídeos que tá lá partiu banque bravo então galera chegamos aqui no banque bravo vamos ver aqui ó como que eu estou aqui de itens de itens de itens tá beleza eu vou pegar dois você aqui pega dois três de você né vou pegar isso aqui ó pega vocês aqui para curar eu não vou precisar de tudo não vou usar um pouco de cenoura aqui é vamos pegar eu vou pegar eu vou pegar acho que assim ó sim dá sim dá né sim dá sim espero sim espero sim espero sim espero deixa eu ver aqui quantas armas que eu tenho ó roupa vou pegar assim que tá gasta e ó minhas AK aí ó tô com um tan de M16 hein só que tem o que tem que pegar essas aqui levar para lá a gente modificar então vou invadir com essas que eu tô e depois eu acabar esse setor aqui a gente vai lá na pegar a base e fazer essa troca tá modifica essas e vai para lá como sempre galera evoluindo as modificações parte de temporada aqui tô quase no level 33 para pegar mais modificações estão fazendo essas invasão aqui do banque bravo espero chegar no level 33 tá uma parte aqui ó por segunda na galera por segunda andar aqui ó e vamos ficando de boa beleza eu tenho que ter que consertar que esse um negócio assim ali ó a gente vai acertar esse estranho aí viu vamos lá vamos lá ó ó só tiro aí e tá já tá ali ó ó sai fora sai fora ó usar o comprimido aqui da radiação para a gente ficar de boa não só chamo zumbis aí vamos zumbis embaixo fica aí quase que eu morro aí esqueci que eu tô com cenoura tá eu tô apertando só uma vez para curar a vida como já fosse curar minha vida toda né as arminhas que já estavam gastos aí ó já estão acabando vai só tira esse escudo aí e chatice aí não tira o escudo ali para me dar uns tiros nele aqui ó tá mal cheio das torrenta tem atenção aqui ó porque meu item de cura não é o mais forte ó cuspido chato cuspido chato tá bom vai torrenta você quer atirar atira atira isso atira atira ai ai nossa senhora quase que eu morro quase que eu morro vocês viram como ficou minha vida hahaha quase hein opa quase que a cenoura ele não deu conta beleza beleza vamos continuar aqui ó você você fica aí caraca passar isso aqui época de evento é sensacionalmente da hora muito da hora ó vamos continuar vamos continuar cadê 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 ó vai sair o bichinho dele deixa já detonar ele ó pôr pra lá de cá pra ele não cuspir na porta ó ai põe aqui e beleza ó vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá explosivo explode no seu cantinho deixa eu pôr mais uma m16 aqui ó sai fora quem vai ver aí ah já tá defendendo o outro explosivo Eu fiquei pulando ali que eu não entendi o que aconteceu, não. Ele ficou pulando ali. Ele ficou assim, ó, ó, ó. Pulando, 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 pulando. Beleza. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Ok. Ó, outro explosivo. Ó. Outro bombástico. Aí deixa eu vir pra cá, que vai ser mais fácil de dar a volta aqui pra pegar os zumbis. Parasita! Como eu sou o cara do risco dele? Ah, Colosso, não rouba a minha vida, não. Fica aí na sua, Colosso. Ó, tirou a defesa, tirou a defesa, sai do gás. Ok, ok, ok. Outro explosivo aqui, ó. Uuuh, tá nóis. Explodiu. Pôr mais uma arma aqui. E vem, vem que vem. Opa, abre, abre. Pode vir, galera, pode vir. Ó o cuspidor ali. Vai fora, cuspidor, sai fora. Sai fora. Quem tá aqui? Ó, esse aqui já era. E o próximo é ó. Ó, cuspidor bombástico. Outro cuspidor ali, ó. Já completamos as missões ali. Catamos parasitas. E simbora, galera. Simbora. Deixa eu colocar atador aqui. Mais ou menos 16. E partiu, ó. Vamos explodir eles aí. Ó, aquele não cuspiu. O lugar já era. Agora, ai, tirou a defesa. Tirou a defesa. Que bom. E agora é o boss, o boss, o boss, o boss, o boss. Vai lá, nossa galinha. Vai lá brincar com ele. Vai lá, vai lá, vai lá brincar com os bichinhos. Vai, brinca com os bichinhos. Isso. Isso aí. Isso mesmo. Ó, ó, ó. Detonando aí. Detonando. E aqui, galera, a gente vai finalizar. Um setorzinho aí com o nosso M16. Melhorado aí. Mais forte, galera. Ó, ó. Ó, muito bem boa. Já era, já era, já era. Vamos subir com o nosso prêmio aqui. Bora aí, bora aí, bora aí. Ó, leva pra topar de temporada aqui, ó. Ó, level 29, galera. Quase um 33 aí, que é a nossa meta nessa conta aí, ó. Vamos subir junto com as caixas e ver o nosso prêmio. Então, galerinha, pegamos aqui. Ó, itens aí, né. Não vou pegar eles aqui agora. Não vou pegar, né. Deixa aí, depois eu pego tudo junto. Eu gosto de ver tudo junto. Então, eu já vou pegar as M16 aqui, galera. Levar pra nossa base, modificar e voltar. Porque a gente vai fazer mais invasão aqui. Se eu não me engano, eu tenho M16 lá no Banque Alfa. Depois eu vou ter que fazer isso também. Pegar lá e trazer pra cá. E você tá doido? Galerinha, deixa o seu like. Eu sou o Bolt. Te vejo no próximo.